Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Olha só, hoje eu recebi a mensagem lá no meu Instagram, laércio__prof. Se você não me segue, siga lá. Um seguidor mandou a seguinte mensagem. Professor, para que eu tenho que ficar estudando orações coordenadas, orações subordinadas? Eu nem vou usar isso na minha vida. E aí eu falei bem assim, olha só, quando você vai, por exemplo, escrever uma redação, uma boa redação, você tem que saber estruturar ali a frase, a oração, o período. E aí você tem que saber, basicamente, qual elemento coesivo você vai utilizar para ligar, né? Vamos pensar aqui, um parágrafo a outro, né? Então, quando você está construindo ali os seus parágrafos, a sua redação, como é que você vai ligar um parágrafo a outro? Você vai utilizar um elemento coesivo? Qual elemento coesivo? E entre os parágrafos, e dentro do parágrafo, né? Você está escrevendo aqui uma estrutura, uma frase, e você coloca uma vírgula, e depois coloca o quezinho aqui. Bom, esse quezinho foi empregado de maneira correta? Você está utilizando ali uma oração subordinada, substantiva, com função de conjunção integrante? Ou você está empregando ali como um pronome relativo? E aí, é claro, o que tem várias, várias funções morfológicas, mas eu quero que você entenda o seguinte, quando você está estudando esse conteúdo aqui, basicamente, o professor não quer só que você decore, né? Muitos até fazem isso, né? Fazem com que os alunos decorem. Mas eu, enquanto professor, eu quero que você entenda que, quando você está estudando as orações subordinadas, aí você tem a conjunção integrante, que vai introduzir uma oração subordinada substantiva, ou os vários tipos de orações subordinadas adverbiais, eu quero que você entenda o seguinte, que quando você está construindo o seu parágrafo, o seu texto, você vai dar uma ideia, né? Você quer expressar, basicamente, uma informação. E aí, qual elemento coesivo você vai utilizar? Muitos alunos pecam quando estão escrevendo, basicamente, a sua redação. Por quê? Porque utilizam muitas orações subordinadas e acabam utilizando muitas conjunções e o texto fica confuso. Às vezes, ele utiliza lá uma consecutiva, depois uma causal, depois uma comparativa, e não coloca um ponto final, deixa o período muito longo e acaba fazendo uma salada mista ali no seu período, né? O que é um período? Da letra maiúscula até o ponto final. Então, eu sempre falo para os alunos, olha só, quando vocês estiverem estudando, por exemplo, as orações subordinadas, que nós temos as substantivas, as adjetivas, as adverbiais, entenda que você estuda para saber depois construir boas sentenças quando você estiver escrevendo. Eu, por exemplo, quando estou escrevendo, eu já analiso. Bom, aqui, para dar ideia do que eu quero passar, eu vou utilizar uma oração subordinada adjetiva, retomando o que eu disse antes ali, com um quesinho, retomando um pronome relativo. Então, a gente tem que ter essa maturidade linguística justamente para isso. Então, tudo que nós acabamos estudando dentro da gramática é para escrever melhor e também nos comunicar melhor por meio da oralidade, claro, mas principalmente em relação à escrita, norma padrão, né? Então, quando você estiver estudando aqui as orações subordinadas, principalmente as coordenadas também, sindéticas e assindéticas, mas principalmente as subordinadas, pensa aí que você está criando uma bagagem linguística para construir bons parágrafos, bons textos. E aqui não se restringe, é claro, a só redação. Quando você estiver produzindo o seu TCC da graduação, a sua dissertação do mestrado, ou também a sua tese de doutorado, um artigo para entregar no final do curso de uma especialização, de um curso, entende? Então, quando você domina muito bem as estruturas sintáticas, as orações, você consegue escrever com mais facilidade, mais clareza, mais concisão, você não acaba confundindo as ideias, escrevendo períodos muito longos. Então, é por isso que nós estudamos gramática, sintaxe, para compreender como estruturar bons parágrafos, bons textos. Belezura? Essa dica que eu quero dar hoje, né? Porque muitos alunos me falam, e principalmente eu, que dou aula por ensino fundamental, os alunos, professor, para que eu tenho que ficar estudando isso aí, para decorar? É justamente para isso, para você escrever melhor, reconhecer boas estruturas e construir bons textos. Tá bom? Então, a dica de hoje é essa, bem rápida e prática. Se você gostou, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de seguir meu Instagram, laesso__prof. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Bons estudos e fique com Deus! E aí E aí O que é isso?